O pessoal aqui resolveu não fazer barulho hoje, isso é inédito, né? Então, tô aproveitando. Eu quero deixar aqui a dica, na verdade, duas diquinhas pra clarear essa região aqui das mãos. Pode ser usado nos pés também. Algumas pessoas estão usando na parte do joelho, na parte do cotovelo. Nessas regiões eu nunca usei, na mão sim e nos pés também. E também uma outra diquinha pra clarear a pele do rosto, dessa parte aqui do có. Vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre o bicarbonato, né? E aí, eu deixei bem claro naquele vídeo que nem todas as peles aceitam o uso do bicarbonato. Essas diquinhas aqui levam o bicarbonato. Então, a mesma dica e o mesmo pedido, o mesmo alerta que eu fiz naquele vídeo, eu faço aqui também. Ou seja, se tu nunca usou o bicarbonato e tu deseja usar pela primeira vez, vá com calma. Faça um teste na tua pele, até mesmo na mão, nessa parte assim, né? Do ladinho aqui do pescoço, no braço, pra ver como será a reação da tua pele. Não coloque diretamente no rosto o bicarbonato de sódio, porque a tua pele pode não aceitar. Vamos lá, pra clarear essas regiões aí, de mão, de pé, pode fazer um emplasto usando a batata e bicarbonato de sódio. Gente, a pele super gosta. Então assim, a batata, né? A batata branca ou a batata rosa. Eu gosto muito da batata branca porque ela é um pouco mais úmida, então ela se torna melhor de triturar ou de ralar. Pode ralar e aí vai ficar aquela pastinha de batata que fica com um pouquinho de líquido. Ou então pode bater no liquidificador, do jeitinho que tu achar melhor. Aquela pastinha de batata ali que fica com um pouquinho de líquido, mistura com um pouquinho de bicarbonato sem medidas. Isso depende das regiões que tu deseja usar. E aí faz aquela leve esfoliação, assim, de boa, sabe? Esfolia ali tranquilamente e deixa ali repousando 5 minutos e retira. Pra quem tem a pele que não seja sensível, a pele que seja, como que eu vou dizer? Resistente, como a minha, né? Que é uma pele resistente, que não fica agredida assim rápido. Pode fazer 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana a aplicação ali nas mãos ou nos pés. Pra quem nunca usou, vale lembrar a dica, faça uma vez na semana apenas e segue fazendo aquela uma vez na semana. Pra ver como a tua pele vai reagir. Mas se tu não deseja usar o bicarbonato no rosto, tem uma dica bem especial que seria aquela melequinha da batata que tu ralou ou triturou. Coloca um pouquinho daquela melequinha com um pedacinho de banana. Gente, a junção desses dois é ótimo pra pele. Se tu deseja ainda borrifar um pouquinho de água de arroz junto nessa meleca toda, também será bom. Se tu não deseja, não tem problema. Então mistura aí esses dois e passa na pele. Pode fazer movimento de esfoliação ou não, tudo certo. Passa na pele, pode usar também no pescoço, no colo. Essa parte toda vai ficar, além de firme e luminosa por conta da banana, vai ficar sim com aquele aspecto mais claro e também com aquele aspecto mais mate por conta da batata. Acho que eu tô brilhando aqui na câmera porque tá muito calor, gente. Aí eu começo a falar e fico falando e quando eu vejo eu tô brilhante aqui na frente da câmera. Então essas são as dicas que são simples, eu sei, só que nessa época de verão, né, de calor, de sol intenso, eu acho que pode ajudar pras pessoas que sempre buscam por dicas que clareiam a pele, assim como eu. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.